A gente sempre fala que poder público e população precisam unir forças para combater o mosquito Aedes aegypti, que é um problemão de todos nós, né? Nossa equipe percorreu os quatro cantos de Rio Preto para ver se os moradores estão fazendo a lição de casa, viu gente? O detalhe é que a informação não é muito boa não, viu? Parece que falta muito, muito mesmo para o local estar aí da maneira adequada e sem lixo espalhado por aí. Zona Norte de Rio Preto, parque residencial Lealdade Amizade, lixo acumulado na frente das casas e mato alto, no terreno mais abandono, entulho jogado a céu aberto e ainda mais lixo. Agora estamos na Zona Leste, Vila Toninho. Aqui um cenário bastante parecido. A área verde virou um depósito. Dá para encontrar de tudo. Eletrônicos, lixo, móveis. Tem gente lá de cima, pega os itulhos das suas casas e vem tacar aqui. Aqui tem sofá, tem guarda-roupa, tem um monte de coisa. Zona Oeste, Vila Arroio. Até tem placa, mas não adianta nada. O lixo está no meio do mato. Aqui a gente encontra mais uma série de problemas. O Edson Júnior mostra para a gente primeiro o mato alto, o descuido. Depois uma série de material que foi dispensado pelos moradores. A gente vê no fundo ali, sofá, móvel. E são até dois, duas peças de sofá que a gente consegue ver bem ali no meio do mato. A gente vem caminhando para cá e encontra mais uma série de materiais. Um tapete, colchonete, restos de madeira. Segundo os moradores, isso daqui, isso era os próprios, quem mora aqui mesmo, que acabou dispensando aqui nesse mato. E chegando aqui a gente tem um problema muito grave, que é o quê? Um pneu. Eu vou levantar aqui e eu consigo perceber que aqui dentro tem água, tem água parada aqui dentro. É sério, ainda mais nesse momento em que a dengue faz mais e mais vítimas. E não era para estar assim. Às vezes a gente percebe que falta conscientização da população. É os próprios moradores daqui que jogam e as crianças sofrem. Nem o centro da cidade escapa do descuido. Terreno baldio com mato alto e tantos outros problemas como água parada. A dengue está aí só aumentando, só crescendo, né? Ontem parece que fez mais uma vítima. Esse é o retrato de Rio Preto. Situação que mexe direto com a saúde pública. Estou falando da dengue mesmo, porque essas situações são prato cheio para o mosquito, o Aedes aegypti. Todos esses objetos deixados a céu aberto certamente virão a ser um criador do mosquito, porque aí nós temos nesse período do verão, claro, a ocorrência de chuvas fortes e depois a intercalação aí de um sol também muito forte. E isso acelera o metabolismo, o desenvolvimento das lavas do mosquito, o que infelizmente na nossa região se fecha aí com menos de sete dias. Em Rio Preto, o número de casos tem assustado e é um chamado de emergência para agir. Já são 1.723 casos confirmados e três mortes por causa da doença. O poder público tem feito ações de combate ao mosquito, com o único objetivo de eliminar os focos da dengue. A Sueli recebeu o cartão amarelo. Precisa ficar mais atenta. Não pode deixar as águas paradas, né? Para não dar larvinha, né? E poçar a água sanitária nos ralos, deixar os ralos fechadinhos, né? E se a população não colabora, me diz do que adianta a prefeitura fazer ações de combate ao mosquito da dengue. O sucesso para a gente conseguir diminuir a infestação do mosquito depende muito do engajamento, da participação de cada um, de cada residente da nossa cidade. Gente, é fundamental a gente falar sobre a dengue. A gente tem falado muito sobre isso. E mesmo assim, a quantidade de casos tem aumentado em toda a região. A gente já tem a Andradina, que vive uma epidemia, a Rio Preto vive uma epidemia, a Bilac também já vive. Enfim, tantas outras cidades da região que estão enfrentando problemas por conta da dengue. E não é de hoje que a gente fala, a gente fala, a gente reforça, fala mais uma vez dos cuidados que você que está em casa tem que ter. E toda vez que agentes das prefeituras da região vão até as casas, o que eles encontram? Água parada, lixo acumulado no quintal e larvas, o mosquito é desegipto. As pessoas têm que entender, gente, que é algo muito grave, a dengue pode sim levar à morte, meu amigo. Então você que está em casa, está me acompanhando, já fez aquela vistoria no seu quintal, já deu uma geral na sua casa? A gente sempre tem aquela dificuldade de aceitar a crítica, de aceitar que algo de errado está acontecendo dentro de casa. Mas então tem que colocar a mão na consciência e perceber se realmente você está fazendo tudo certinho, viu? A Secretaria de Serviços Gerais pediu mais uma vez a ajuda da população para não jogar lixo, gente, em locais irregulares, como a Fernanda Marião encontrou nessa reportagem, principalmente em ruas, praças, terrenos baldios, enfim. Todo esse lixo, gente, pode se transformar em criadores do mosquito é desegipto e assim aumentar ainda mais o número de mortes por causa da doença. Só esse ano já foram três mortes provocadas aí pela dengue em Rio Preto. Lembrando que jogar lixo em terrenos baldios dá multa, gente, a multa vai de 300 a 10 mil reais, viu? E as denúncias podem ser feitas pelo telefone da Guarda Civil Municipal, que é 153, está aparecendo aqui embaixo. E também, gente, a saúde informou aí que em casos de casas e terrenos sujos, as denúncias podem ser feitas, inclusive, de maneira anônima. É só ligar na ouvidoria da Secretaria de Saúde, que o telefone é 0800-770-5870, 0800-770-5870, faça a sua parte, viu? Não adianta só denunciar o vizinho, não, você também tem que estar com tudo em ordem aí na sua casa.